O nosso entrevistado de hoje é José Manuel de Arboroso, não precisa de grandes apresentações, tem 64 anos, foi primeiro-ministro de Portugal, foi presidente da Comissão Europeia, teve uma enorme influência na política portuguesa durante muitos anos, porque antes disso tinha sido ministro dos nossos estrangeiros, dirigente e líder do PSD. Depois de sair da Comissão Europeia, continua a ser uma figura que presente nos assuntos internacionais, porque não deixa de emitir as suas opiniões e é isso mesmo que nós lutemos aqui hoje, sob escuta, para nos falar um pouco da Europa e do mundo. Muito obrigado por ter vindo. Obrigado, eu tenho muito prazer em estar convosco. Vamos começar naturalmente pela última reunião do Conselho Europeu, por aquilo que seceu dessa reunião. A Europa mudou de natureza depois desta reunião do Conselho Europeu? Temos uma Europa diferente, mais federal? Eu não acho que tenha mudado de natureza, mas acho que foi um grande passo em frente. Eu continuo a ver a União Europeia como um processo incremental, por aproximações sucessivas. Não estamos em nenhum dos polos em que muitos analistas gostam de colocar a União Europeia. Uns prevendo a sua desintegração, outros prevendo os Estados Unidos da Europa como se fosse um super Estado Federal. Isso é uma tensão permanente. É uma tensão permanente. Porque há forças que desejam ambas as coisas. Exatamente. Mas eu acho que não são realistas. Mas acho, e baseando-me aliás na minha experiência, obviamente que posso não ser completamente isento, porque sou convictamente europeísta, mas procurando com algum distanciamento, e se me é permitido com alguma honestidade intelectual, classificar a União Europeia, eu diria que vai continuar a ser algo in between, como se diz em inglês, algo que não é nem o Estado Federal que alguns desejavam, nem uma mera organização internacional, uma mera associação de Estados, ou ainda pior, uma realidade em desintegração. Um dos grandes fundadores, pais fundadores da União Europeia, Jean Monnet, dizia que a Europa vai se fazer por sucessivas crises e como sucessão de respostas a sucessivas crises. E é o que se tem passado. A verdade é que na crise que eu vivi como Presidente da Comissão Europeia, que foi a grande crise financeira, a grande crise global financeira, e na Europa a crise das dívidas soberanas, permitiu que se dessemos passos que eram absolutamente impensáveis, um ou dois anos atrás, como o lançamento da União Bancária, como a criação do Mecanismo Europeu de Estabilidade. A Comissão Europeia e o Banco Central Europeu têm hoje, ao contrário do que por vezes se diz, muito mais poderes do que tinham antes da crise financeira. E esta crise está também a permitir isso. Como a crise anterior já quebrou alguns tabus, por exemplo, os planos de resgate, como por exemplo, a própria criação de mecanismos de salvaguarda financeira para os países, já foi possível. A meu ver é um passo essencial. Uma forma de mutualização da dívida. Ainda que não seja a forma mais completa que nós próprios tínhamos no então sugerido, que são chamados Eurobonds, agora a Comissão Europeia vai aos mercados levantar 750 mil milhões de euros em nome da União Europeia e que vai pagar depois até 2058. Ou seja, nunca tinha havido nada de comparável. Portanto, não é apenas o esforço em termos de montantes sem precedentes, é também a qualidade do tipo de instrumentos que agora é possível mobilizar. Mas a meu ver, isto é um progresso incremental, importante. Há muita coisa ainda que falta fazer. Falta fazer, por exemplo, concluir a União Bancária, que aliás foi a minha comissão que lançou. Dois dos pés do tripé já estão, mas falta o terceiro, que é o mecanismo de garantias de depósitos. Falta fazer o trabalho para uma união de mercados financeiros. Isto só na área mais económica em relação ao euro. E há muita outra coisa que falta fazer. Mas, sem dúvida, que a União Europeia está, a meu ver, contrariando, aliás, os habituais pessimistas e, por vezes, cínicos, está a fazer progressos na sua progressão, na sua evolução. Ainda que seja, por vezes, contraditório. E, como disse, contraditório. Mas esses progressos não ficam marcados por uma tensão que nós suspeitamos, muitas vezes, que é uma tensão crescente. Esta tensão que nós vivimos ao vivo naqueles quase cinco dias em Bruxelas, com as reuniões aqui, reuniões acolá, ou na varanda, na sala, no corredor, entre os furgais de um lado, o grupo Visegrado de outro lado. Pela primeira vez, enfim, a Alemanha, pela primeira vez não, a Alemanha desta vez outra vez com a França. Tensões que fazem, com linhas de clivagem novas algumas, ou reavivadas. Tudo isto dando passos que não parecem estar em linha com aquilo que, depois, quando chega a altura das eleições, os eleitorados parecem querer, porque temos mais integração europeia, mais poder no centro da Europa, e não é bem isso que os eleitorados têm dito cada vez com as urnas. Temos que qualificar isso. Bom, é verdade o que disse, totalmente verdade, que há mais tensões, porque é cada vez mais difícil tomar decisões. Mas isso queria chamar a atenção que não é um problema europeu, é um problema geral. Se nós compararmos, por exemplo, a situação de polarização na Europa com a situação de polarização nos Estados Unidos, provavelmente chegaremos à conclusão que, hoje em dia, há maior polarização política nos Estados Unidos, que é mais difícil fazer consenso nos Estados Unidos do que na Europa, apesar dos Estados Unidos serem um só país. Portanto, é difícil governar. Tem um caráter diferente. Tem um caráter diferente, claro. Como a União Europeia é uma realidade transnacional, ou até, em alguns aspectos, supranacional, claro está que, quando se invoca um interesse nacional, coloca-se mais em perigo essa realidade. É obviamente isso. Eu queria falar sem qualquer complacência. Estou absolutamente consciente dos riscos que pesam sobre a União Europeia. Mas também estou confiante. Com base na experiência que tive, que a resiliência da União Europeia e até da União Económica e Monetária e do euro é muito maior do que aquela que normalmente se reconhece ou que se admite. Se me permite uma experiência concreta que tive. Foi em 2012, eu chamei à Comissão, convidei para um brainstorm os economistas-chefes dos principais bancos operarem na Europa. E todos eles, menos um, me disseram, respondendo a uma pergunta, que a Grécia não poderia continuar no euro. Que seria inevitável a saída da Grécia do euro. E depois, quando lhes perguntei quanto ao euro, acreditam que o euro se vai manter, metade deles previa que o euro iria terminar. Aliás, era o chamado sentimento de mercado em 2009, 10, 11, 12. A verdade é que o euro é uma das duas mais importantes divisas internacionais. E a verdade é que a Grécia ainda está no euro. Portanto, ou seja, temos que ver aos resultados. Foi difícil ter este acordo. Mas cinco dias para este montante e para estas inovações não me parece que tenha sido tempo excessivo. E que estão há 27 países à volta da mesa. Aliás, uma coisa interessante seria a pensar, seria esta. Será que com o Reino Unido teríamos tido este acordo? Minha resposta é não. Porque o chefe dos furgais já não está na União Europeia. É o Reino Unido. O chefe dos furgais passou a ser a Holanda. A Holanda escondia-se atrás do Reino Unido e agora deixou-se esconder. Exatamente. O Reino Unido, eu participei em três negociações de chamadas perspectivas financeiras. Em várias competências, como ministro dos Estados Unidos em 1992, mas depois como presidente da comissão para a negociação de 2007 e agora para as atuais perspectivas financeiras, que foi em 2014, 2020 e que foram negociadas por mim e pela minha comissão. E, de facto, o mais difícil era sempre o Reino Unido. Mas havia um grupo, na altura não se chamavam ainda furgais. Portanto, eu acho que se não tivesse havido Brexit, não se teria conseguido este acordo ou provavelmente, dada a dimensão dos desafios, os Estados que quisessem o acordo teriam que o fazer, como já aconteceu às vezes, fora do mecanismo comunitário. Por exemplo, quando foi o chamado Fiscal Compact, o Tratado Orçamental, em que o Reino Unido e a República Checa ficaram fora. Portanto, haveria de se arranjar uma forma com aquela criatividade e a plasticidade que a União Europeia também tem. As soluções agora foram diferentes. Também houve aumento dos rebates para esses países. Exatamente. Ou há aqui uma solução diferente do que era antes? Não, também já havia os chamados rebates antes, mas agora foram mais generalizados para conseguir acomodar os chamados furgais. Aliás, passou-se nesta negociação algo que eu tenho vindo a assinalar já há algum tempo e que queria chamar a vossa atenção. Eu tenho dito e até escrito que, muitas vezes na União Europeia, quando há um problema, a melhor forma de o resolver é alargá-lo. Isto é contraintuitivo. Mas porquê? Porque quando se alarga um problema, consegue-se um maior número de interessados na sua resolução e consegue-se fazer negociação entre os diversos grupos interessados em aspectos diferentes. É os chamados trade-offs. Por exemplo, aqui o que é que se passava? A União Europeia tinha dois problemas essenciais. Tinha o problema das novas perspectivas financeiras, sobretudo com o Reino Unido saindo 15% do orçamento das receitas não entraria e, aliás, já andava há muito tempo a negociar o MFF, o Multifinancial Framework, as perspectivas financeiras, sem conseguir aproximar-se de uma solução. Com nego boxes muito abaixo daquilo que... Desculpa. Com caixas de negociação, com valores muito abaixo. Muito abaixo, exatamente. Portanto, havia um impasse quanto ao orçamento multianual, mas depois juntou-se a necessidade de haver um acordo para um plano de recuperação. Em vez de resolver isto separadamente, tomaram a boa decisão. Aí a Comissão esteve bem. Foi juntar. Porque, assim, havia diferentes grupos que já tinham interesses diferenciados, mas que viram na solução de conjunto um compromisso. Porque os novos Estados-membros, da maior parte dos países da Europa Central e do Leste, não eram nada a favor do fundo de recuperação, porque eles não foram os mais atingidos pela crise da pandemia. Nomeadamente, os mais atingidos foram a Itália e a Espanha em termos económicos. A França também foi muito atingida do ponto de vista de questões de saúde pública. Portanto, eles não eram intuitivamente ou instintivamente a favor do fundo de recuperação. Aliás, não queriam alguns países, não queriam mesmo que houvesse, porque viam que isso era dinheiro retirado aos pacotes da coesão. Por outro lado, os outros países que normalmente não são tão interessados nas questões do apoio financeiro, como a Alemanha, aqui compreenderam que não havia futuro para a União Europeia, se a Itália, a Itália é uma das maiores economias do mundo, é preciso não esquecer isto. A Itália é uma das maiores economias do mundo. Se a Itália ficasse paralisada numa recessão profunda, que aliás poderia voltar a abrir toda a questão das dívidas soberanas e da própria sustentabilidade do euro. Aqui há alguns meses, a maior parte das analistas internacionais de mercados estavam a prever, ou pelo menos a pôr como uma hipótese razoável, a chamada saída do euro da Itália. Falando no chamado risco de redenominação, ou seja, saída da Itália do euro. Isso, para já, pelo menos, está afastado graças às medidas anunciadas e tomadas, não apenas do ponto de vista do Banco Central Europeu. Quando foi da crise financeira, demorou quatro anos a tomar uma decisão de fundo, agora demorou menos de quatro semanas. Porquê? Porque, como eu disse, se aprendeu muito, alguns países aprenderam muito, as instituições fizeram o que deviam ter feito, mas os países demoraram muito tempo na outra crise a reagir, a encontrar-se num certo compromisso. E agora, desta vez, por este alinhamento, digamos, das estrelas, foi possível uma resposta muito mais ambiciosa. Portanto, a meu ver, mais uma vez, a União Europeia, como eu costumo dizer às vezes, citando parafraseando Mark Twain, notícias da morte da União Europeia são um pouco exageradas. O que não quer dizer que devemos evitar, que devemos cair agora nas complacências e que está tudo bem, porque não está. E há riscos, nomeadamente dos nossos países, riscos por causa das ameaças populistas e nacionalistas que, de facto, numa União Europeia põem problemas que não põem num país. Mas antes de chegarmos aí, há uma questão que, para todos os efeitos, se coloca, que é saber, havia exigências feitas pelos chamados frugais relativamente a pedirem reformas aos países do sul, que, ao fim deste, que aqui nos países do sul muitos desses pedidos foram mal recebidos. Mas a questão que honestamente se deve colocar é, uma vez que eles são contribuintes e a União Europeia vai pedir empréstimos e esses empréstimos não é garantido que possam ser todos pagos só com receitas próprias da União Europeia, eles têm razão para fazer as exigências ou não? Eu acho que sim. Acho que faz sentido. Porque, aliás, é um princípio que está no Tratado de Lisboa. A política económica de cada país é do interesse comum da União Europeia. Pelo menos na zona euro. Mas, em geral, portanto, ou se aceita isto ou não se aceita, mas é o que está no Tratado. E todos os governos e todos os países aceitaram. A política económica de cada país não é hoje, nos termos europeus, só uma matéria do interesse ou de responsabilidade do país. Se não quiserem, não estejam na União Europeia, mas estão na União Europeia têm de aceitar este princípio que está, repito, consagrado juridicamente com carácter vinculativo. Portanto, porque se um país, como se viu na zona euro, na crise da zona euro... E quando falamos da política económica de um país, podemos estar a falar, por exemplo, de questões como a abertura do seu mercado de trabalho. Por exemplo? Porque isso também pode ter a ver com a circulação de pessoas. Exatamente. Porque os mercados que são magistrados são muito diferentes. Interesses comuns. Interesses comuns. Então, quando vimos, quando foi a chamada crise da zona euro, que eu não gosto muito de designação, porque na realidade a crise não foi criada pelo euro, nem foi circunscrita ao euro, mas a verdade é que pôs desafios particulares ao euro, a verdade é que viu-se que toda a zona euro tremeu por causa de problemas que foram localizados inicialmente em alguns países que tinham uma dívida, um rácio da dívida em relação ao PIB muito elevado. Ou seja, há aqui um interesse comum. Bom, mas também queria lembrar uma coisa, que é interessante para pormos em perspectiva, esta proposta de ligar, digamos, as reformas aos financiamentos não é nova. Já tinha existido, precisamente no tempo em que eu estava na Comissão, foi muito... Nós apoiámos, nós Comissão Europeia apoiámos, o Banco Central Europeu apoiou e a Alemanha estava disponível. Em inglês dizia-se, na altura, contractual arrangements, portanto, uns arranjos contratuais que basicamente eram para a zona euro e basicamente se traduziam nisto. Nós apoiámos financeiramente aqueles que forem mais longe nas reformas. Mas na altura isto não foi aceito, porquê? Porque houve uma santa aliança, cá está, entre os países da coesão e os países que agora chamamos de frugais. Os da coesão não queriam que o dinheiro fosse desviado da coesão, porque os países da Europa Central do Leste, a maioria deles não faz parte da União Económica e Monetária, realmente fazem parte dos bálticos, mas não fazem os outros, Polónia, República Checa, Hungria, não queriam sequer ouvir falar nisto, mas a Holanda e os habituais falcões contra a despesa, a Finlândia, a Áustria, a Dinamarca, também não queriam. Mas na altura a senhora Merkel estava disponível para avançar para isto e a comissão também. Agora, cá está, gerou-se uma situação com uma dimensão tal em que também não podia ser usado o argumento chamado moral hazard, porque em rigor, enquanto que na anterior crise alguns países estavam numa situação muito má porque eles próprios criaram essa situação, hoje em dia, embora com efeitos assimétricos, a crise tocou toda a Europa e não é da responsabilidade de cada um. Portanto, isto foi possível agora, além de também pensar que a senhora Merkel, que está muito empenhada em deixar um legado europeu importante. Esse aspecto é um aspecto importante. Trabalhou com a senhora Merkel, enfim, não sei, há danos enormes, porque já trabalhou com ela como primeiro-ministro, trabalhou com ela como presidente da comissão. Mesmo antes dela ser chanceler, quando ela era líder da oposição. Esta senhora Merkel agora é alguém que, independentemente do legado que está a deixar para a história, é alguém que não está a pensar nas próximas eleições na Alemanha. E, portanto, isto que ela está a fazer era algo que um líder alemão faria se estivesse a pensar nas próximas eleições na Alemanha. Não, eu, quer dizer, já, mais uma vez, uma declaração de interesse. Eu sou amigo político da Angela Merkel, tenho imensa consideração por ela, aliás, tenho mantido contacto com ela, já depois de sair da comissão. E, como disse há pouco, conhecia ainda antes de ela ser chanceler da Alemanha. Ela foi das pessoas que mais me encorajou a ir para a Comissão Europeia. Na altura, o PPE queria que fosse alguém dos seus e ela, na altura, ainda era chanceler da Alemanha, o senhor Schroeder, Gerhard Schroeder, e ela telefonou-me pelo menos duas vezes. Encontrámos-nos numa reunião também em Bruxelas a encorajar-me a aceitar o desafio de ser presidente da Comissão Europeia. Bom, eu posso estar um bocadinho enviesado, mas eu acho que é uma grande sorte para a Europa ter, neste momento, a Angela Merkel onde está, porque é, sem dúvida, o líder mais respeitado e com mais experiência da União Europeia, não há a menor dúvida. E a saída dela é uma ameaça? Eu acho que não. Quer dizer, eu acho que a Alemanha, acho que vai ser sempre difícil, é sempre difícil suceder a líderes muito marcantes. Dito isto, eu não acho que a Alemanha está solidamente ancorada na União Europeia. Acho que a Alemanha fez uma aposta e um compromisso estratégico sincero com a União Europeia, e não é só a Angela Merkel, nem o Partido CDU, o SPD, que está no governo também agora, mas os Verdes, que são o partido que mais tem crescido na Europa, na Alemanha, e que são um partido federalista europeu. Portanto, as pessoas falam muito no crescimento da alta elantiva que foi a Deutschland, que é a extrema-direita, digamos assim. Bom, os Verdes têm crescido mais, se começarmos a dizer, e são um dos partidos mais europeístas que há, talvez o mais europeísta que há na Alemanha. Portanto, eu acho que a Alemanha está solidamente ancorada na União Europeia, mas não vai ser fácil, não vai ser fácil suceder a Angela Merkel. Há um problema que se coloca em relação a todo este dinheiro que aí vem, que é, no fundo, quem vai pagar. Se não forem os impostos europeus, se os impostos europeus não chegarem, vão ter que ser os Estados. Nessa altura, pode colocar-se um problema, porque vai haver transferências, vai haver realmente uma espécie de União de Transferências. Exatamente. Não, aliás, eu acho que não estamos ainda na chamada União de Transferências, ou a Fiscal Union, mas este passo com transferências diretas tão importantes, não é? São 390 mil milhões de euros, enquanto que os empréstimos são 360, este passo é de facto nesse sentido. Agora, como disse na sua pergunta, ou como assumo na sua pergunta, a questão é esta. Como é que vai ser financiado? Pode ser por recursos próprios, mas o único recurso próprio que agora foi aprovado foi uma taxa sobre o plástico não reciclável, mas já foi dada como expectativa a obtenção de recursos próprios noutras matérias. E a Comissão já se comprometeu a apresentar isso de forma a poderem estar operacionais em 2023, nomeadamente, o que tem a ver com... Digam? Das gigantes digitais. Não, uma taxa digital, mas também uma taxa do carbono, mas também uma reformulação do chamado ETS, que é o Mecanismos de Transferências de Direitos de Carbono, portanto Emissions Trading Scheme, em inglês, ETS, e até, mas isso vai ficar mais para as calendas gregas, tenho quase a certeza, uma Financial Reaction Tax, uma taxa das transações financeiras, que na altura eu próprio sugeri, mas que não haverá, parece-me, consenso. Portanto, ora, se os Estados não aceitarem este aumento de recursos próprios, que sempre foi um objetivo da Comissão, ou seja, um orçamento da União Europeia cujas receitas não que tínhamos que estar sempre nesta luta de ir buscar aos Estados, mas que sejam receitas geradas, nomeadamente pelo mercado interno, se os Estados não aceitarem estes recursos próprios, então terão de ser eles a aumentar a sua contribuição. Por isso eu acho que há hoje uma probabilidade maior de se aumentarem os recursos próprios da União Europeia, porque senão são os Estados que vão aumentar a sua contribuição direta, diretamente do seu orçamento. embora algumas destas propostas sejam difíceis, por exemplo, a taxa carbono dependerá, a meu ver, vou ser muito direto, das eleições norte-americanas, porque eu não vejo como é que a União Europeia consegue aplicar uma taxa carbono em relação a produtos que venham nos Estados Unidos, se não houver um acordo também para os Estados Unidos se integrarem no sistema global. O senhor Biden já declarou que estará muito comprometido com a chamada agenda do clima, mas com o atual presidente norte-americano não se pode sequer pensar nisso. Será um processo que vai implicar também o Congresso e, portanto, nunca será fácil. Exatamente. Olha, vou-lhe contar uma coisa. O presidente Bush disse-me uma vez, quando eu estava a tentar que ele também se juntasse a nós, nós União Europeia, naquele programa que fizemos em 2007, que foi o programa na altura mais ambicioso de luta contra as alterações climáticas, ele disse-me para eu nunca acreditar em nenhum presidente americano que dissesse que ia lutar contra as alterações climáticas. Nunca acreditar. Porque, dizia ele, mesmo que o presidente quisesse fazê-lo, o Congresso não deixaria. E a verdade é que Clinton aceitou o Kyoto, mas não foi ratificado o Kyoto. A verdade é que Obama não aceitou Copenhague e, na conferência de Copenhague, saiu das reuniões connosco, a União Europeia, para se juntar às potências emergentes, à China, à Índia, ao Brasil e outros. Só aceitou o Acordo de Paris, a Convenção de Paris, nos tempos finais do seu segundo mandato, quando sabia que não tinha que se preocupar com a ratificação. E depois chega Trump e os Estados Unidos saem do acordo. Portanto, vamos ver se Bush tinha ou não tinha razão. Mas a verdade é que, até hoje, os Estados Unidos são, neste momento, o único país do mundo que não faz parte do Acordo de Paris. Embora, também, para sermos justos e equilibrados, não devemos esquecer o esforço que os Estados Unidos têm vindo a fazer, nomeadamente a nível de alguns Estados e a nível também da investigação e da tecnologia para lutar contra as alterações climáticas. mas aceitarem objetivos, digamos, vinculativos na legislação, como nós temos na Europa e em alguns outros países. Por exemplo, o Reino Unido, que, como um governo conservador, tem um dos objetivos mais avançados no mundo. Não acredito que os Estados Unidos deem esse salto, proximamente. Passando um bocadinho para o outro tema, o Fundo de Recuperação, como costumamos dizer, a expressão, uma vez, foi sua, em relação ao quadro comunitário 14-20, vinha aí uma pipa de massa de Portugal. Agora, vem uma pipa de massa vezes dois. Nós, em relação a esta pipa de massa que veio, a primeira, talvez não tínhamos dado por ela como, ou não a tivemos utilizado toda. Acha que aquilo que, o que é que nós precisamos de fazer para que este fundo de recuperação funcione devidamente no nosso país? O dinheiro é suficiente? Peço-lhe suficiente? Não, a mim parece-me, em princípio, suficiente. Aliás, muito sinceramente, eu acho que a questão vai ser mais como utilizar o dinheiro, porque não é por falta de dinheiro. É, de facto, visto que me citou, é, de facto, uma pipa de massa, quase que uma orgia financeira. Dito isto, nós sabemos que a capacidade de absorção dos Estados em relação ao dinheiro comunitário é muito variável. Portugal não está numa má posição aí, mas também não é, como já ouvi dizer, o melhor, longe disso. Mas, em termos de eficiência de capacidade administrativa para gerir e aplicar os fundos estruturais, nomeadamente da coesão. Eu espero que esse trabalho seja feito, desejo que sim, acho que é essencial, mesmo decisivo para o nosso país. Eu recomendaria muita transparência na utilização destes fundos. Eu, por acaso, tive uma ideia, não sei se alguém quer pegar nela, que é ver na Assembleia da República uma comissão de acompanhamento, de utilização de todos estes fundos. Eu acho que, nestas alturas, com estes desafios excepcionais, justifica-se ainda maior intervenção da Assembleia da República. Aliás, isso é uma ajuda, penso eu, ao governo. Os governos só podem ganhar quando há maior... Há países que têm um credo de mecanismo. Sim, não sei. Eu não sei se há. Eu acho que, em vez de fazermos aquelas comissões de inquérito à posteriori para ver que funcionou mal, talvez fosse bom fazer uma comissão agora para que não corra mal. Só especifica para o Fundo de Recuperação, para todo o quadro? Ou para o Fundo de Recuperação, talvez isso justifique, ou então até para a própria aplicação de todos os fundos estruturais, porque estão ligados, como já falámos há poucos, estão ligados os montantes que serão do orçamento normal, passo a expressão, e os montantes que vêm deste Fundo de Recuperação. Mas eu penso que, por causa da urgência, da dimensão e da relevância excepcional que esta ajuda europeia tem para Portugal, se justificaria um acompanhamento próprio, por exemplo, através de uma comissão de acompanhamento da Assembleia da República, que garantisse a transparência. E seria também, do ponto de vista europeu, nós a mostrarmos aos nossos parceiros que não há ninguém mais interessado do que Portugal na boa utilização desses fundos, e que não há qualquer outra intenção que não seja a de promover, de facto, o desenvolvimento do nosso país. Eu acho que este ponto é muito importante, porque senão as pessoas, em democracia, ficam com a ideia que vem dinheiro, mas que não se vê onde é gasto, ou que pode haver até, às vezes, alguns ganhos indivíduos ou ilegítimos. Portanto, era muito importante, eu acho, para todos, não estou a falar, porque eu não estou na política ativa, não vou fazer qualquer comentário de política partidária, estou a tentar pensar em termos tão objetivos quanto possíveis e de interesse nacional. Acho que era muito bom para todos, governo, oposição, para as instituições, que garantíssemos à partida não apenas a eficácia na utilização dos fundos, mas a transparência na utilização dos fundos. Porque se há suspeitas, isso pode ter efeitos muito corrosivos no nível de confiança no nosso país. Uma das coisas que parece ser uma nova política europeia, uma coisa que se fala, é que a Europa, neste processo, vai necessitar de novos campeões, campeões europeus. Isso era algo em que a Europa tinha um certo receio, porque as sopas políticas de competitividade levavam-na a que fizesse com que algumas das grandes empresas europeias não se pudessem fundir, porque precisavam, dentro do espaço europeu, de competir entre elas. E a famosa direção da concorrência, mas a comissária Verstagen, era uma campeã nesse sentido. Agora, diz-se que não, a Europa tem que pensar à escala global, e que se calhar precisa de não apenas ter campeões nacionais dentro de países grandes como a Alemanha, mas ter campeões europeus. Isso, bem, Portugal é um país sem capital, já quase não tem campeões sequer nacionais. Isto pode ser, para Portugal, uma ameaça às poucas empresas de condenação que nós cá temos? Como é que vê isso à escala europeia e à escala portuguesa? Em primeiro lugar, à escala europeia. Às vezes, essa questão tem sido mal entendida. Por exemplo, durante os 10 anos que estive na Comissão Europeia, não houve um único caso de fusão que nós tínhamos impedido. Recentemente houve um. Recentemente houve já. Foi o caso de Siemens-Alstom, que foi um caso muito falado. Mas, muitas vezes, também alguns grupos europeus gostam de dizer isso, que é por causa da comissão que não fazemos. Não. Há, de facto, regras da concorrência, das ajudas de Estado, que têm de ser respeitadas, para garantir, precisamente, a competitividade. Mas é verdade o que disse José Manuel Fernandes, que, neste momento, a Europa está a pensar muito mais politicamente. Aliás, se repararmos, já em documentos da União Europeia, há algum tempo se fala em autonomia estratégica. O Sr. Macron tem vindo a falar muito, e a meu ver é um exercício de retórica muito inteligente, em soberania europeia. É uma forma de combater os soberanistas franceses, seja da extrema-direita à extrema-esquerda. E a própria nova Presidente da Comissão falou numa comissão mais geopolítica. Ou seja, a União Europeia, por assim dizer, está a perder a sua inocência. Com o que me congratulo, porque recordo-me bem que, por exemplo, quando a minha comissão abriu processos de anti-dumping com a China, por causa dos painéis solares ou por causa do calçado, fomos criticados, por exemplo, pelo Sr. Cameron e pelo governo inglês, mas também por outros governos, por sermos proteccionistas, quando estávamos, na realidade, a defender apenas o interesse europeu de acordo com as regras europeias. Portanto, a Europa, penso eu, está a fazer uma evolução para deixar de se ver apenas como espaço e para se assumir como potência. E é por isso que, cada vez mais, as questões económicas, nomeadamente do comércio e do investimento, mas também da regulação, desde a regulação da concorrência até à regulação, por exemplo, dos dados pessoais, da gestão de dados. Cá está também uma legislação que foi a minha comissão que avançou, foi a General Data Protection Regulation, portanto, a Regulação, o Regulamento Geral de Proteção de Dados. Tudo isto vai ser cada vez mais visto em termos políticos. O que faz sentido, porque responde também à situação geopolítica global, em que, neste momento, a Europa, os líderes europeus, não sei se isso já é partilhado a nível de todos os eleitorados, mas os líderes europeus, pelo menos, com algumas diferenças, mas estão todos conscientes de que têm uma Rússia muito mais agressiva, uma China muito mais assertiva ou afirmativa e uns Estados Unidos mais imprevisíveis. portanto, se não forem os europeus a definir os seus próprios objetivos, quem é que o fará? Portanto, é uma evolução que eu acho que já vinha antes desta pandemia, mas que a pandemia vem a reforçar. Também por causa da deterioração do ambiente geopolítico global. Agora, em relação à questão concreta que disse para Portugal, mas a pandemia levou muitas pessoas a dizer que nós não podemos, temos que ter mais produção na Europa, temos que ter mais empresas na Europa, capacidade de produzir na Europa, não depender tanto da China. Eu costumo falar em 4Ds que há neste momento, a evolução de 4Ds, que são a desglobalização, a diversificação, a digitização e a descarbonização. Aquilo que referiu é a diversificação, ou seja, as empresas entenderam e os governos que não podem estar dependentes em algumas questões de cadeias de produção ou distribuição que estão localizadas muito longe ou em jurisdições que não são totalmente confiáveis. Mas não é só a Europa. Neste momento, o Japão está a pagar às empresas japonesas que estão localizadas na China para se relocalizarem no Japão. Há um movimento de relocalização, em inglês, de on-shoring, de muita produção. E eu ainda há dias, por exemplo, vi numa entrevista com o líder de uma das maiores empresas mundiais, que aliás é de origem australiana, de equipamento pessoal de proteção, ele disse que em produção de luvas médicas e industriais, ele disse que os fornecedores deles na Ásia num dia aumentaram o preço mais de mil por cento e atrasaram o fornecimento porque deram preferência aos seus países. Essa empresa, por exemplo, tem como objetivo principal na Europa investir em Portugal. É curioso. Portugal também tem muitas excelentes hipóteses. Aliás, acho que com esta relocalização na Europa, Portugal tem condições de competitividade muito boas porque consegue produzir a custos mais baixos que os países onde os salários são muito mais elevados. E, portanto, são os países da Europa Central e Leste e alguns países da chamada periferia, como Portugal, que podem, se houver políticas inteligentes, em vez de, espero que não se gaste dinheiro em projetos megalómanos que não são realistas, mas que se façam uma coisa que é essencial é investir lá onde Portugal já tem algumas capacidades e algum know-how. Por exemplo, o caso do têxtil. Nós, hoje em dia, temos ainda uma filiera do têxtil praticamente completa. Aliás, muitas destas produções são feitas cá em Portugal. As pessoas em Portugal sabiam. Nós temos, enfim, esta semana saiu notícia de que tínhamos produzido umas máscaras inovadoras a nível mundial, portanto, com capacidade de interligação entre a universidade e a indústria. Eu sei que muita produção, às vezes não se fala, porque são empresas que flutuam em Portugal através de encomendas internacionais, não há marca, as marcas não são portuguesas, mas eu sei, nisso, por exemplo, na região norte, na zona do chamado têxtil, a têxtil de qualidade que é competitiva a nível global. Portanto, o que nós temos que fazer é o, desculpem outra vez o anglicismo, mas o upgrade de competências que nós temos para estar no mercado global e não ter medo da concorrência global, porque é óbvio que Portugal, com a sua dimensão, não é com o mercado português que vai a algum lado, tem que ser com o mercado europeu como mercado doméstico, é um mercado interno, é um mercado europeu, mas o mercado global. E aí eu acho que, obviamente, temos que participar, haverá com certeza fusões e aquisições, mas isso eu penso que é da realidade económica. Muito rapidamente, falando na China e da perda de inocência da União Europeia, tem sido atribuída alguma responsabilidade por esta pandemia à China, por não ter agido nem comunicado? Acredita que, de alguma forma, a União Europeia possa pedir algum tipo de responsabilidade à China de uma forma mais assertiva e afirmativa por o que se passou na crise pandémica? É verdade, penso eu, hoje em dia praticamente confirmada, não é? Que a origem, digamos, o primeiro foco importante de infecção se verificou na China, mas daí, a considerar que houve qualquer espécie de conspiração, francamente, é algo que eu não aceito, não acredito. Eu referi mais ao facto de ter comunicado mais tarde e ter havido aqui alguma... Eu não acho, francamente, as pandemias acontecem ciclicamente e umas nascem aqui, outras nascem aqui. Acho que a hipótese, digamos, de intervir juridicamente aí ou pedir algum tipo de compensação não me parece realista. Agora, claro está que os países tomaram nota dos comportamentos dos diferentes governos e com certeza que sim e o que se está a passar hoje já reflete isso. Aliás, antes da pandemia, já a União Europeia, a Comissão Europeia tinha declarado a China como um competidor estratégico, um rival estratégico antes da pandemia. Portanto, o que me parece interessante notar sobre esta pandemia e as suas possíveis consequências e efeitos é que não sei se haverá uma mudança de paradigma como alguns sugerem, é muito cedo, uma mudança total do paradigma, mas já é possível dizer que esta pandemia está a acelerar tendências, ampliando e aprofundando tendências que vinham de antes. As tais que eu já há pouco disse, da digitização, da desglobalização, da descarbonização, a descarbonização, a descarbonização, vinha de antes? Vinha, já, a luta entre os Estados Unidos e a China foi antes da pandemia, nomeadamente, e era, que não era apenas uma guerra comercial ou de tarifas, era evidentemente, sobretudo, tendo em vista o decoupling, a dissociação de ponto de vista tecnológico, que é uma guerra, é uma guerra, entre aspas, mas na prática também tem a ver com questões de defesa, porque estas tecnologias... Sim, mas ao mesmo tempo que havia essa guerra entre os Estados Unidos e a China, a China estava numa ofensiva e está numa ofensiva com a rota da seda para tentar chegar a todo o mundo, não é? Portanto, para alargar a sua área de influência. Já antes da pandemia, já estava aberto um conflito, mas cada vez mais evidente, entre Estados Unidos e China, em termos comerciais, mas que era também, eu diria até sobretudo, como revela o caso Huawei, na questão tecnológica, porque estas tecnologias, por exemplo, a inteligência artificial, têm uma importância decisiva para a defesa e para a segurança. E, portanto, é uma competição geopolítica pela supremacia mundial. É o que está a passar. E é por isso que a Europa... A Europa é uma necessidade da União Europeia. Não é... não por qualquer idealismo, mas para defender os nossos interesses, para uma vez, olha... Esse caso da Huawei é muito interessante, porque a Huawei tem, enfim, em princípio, dois dos seus principais competidores na União Europeia, a Ericsson e a Nokia. o que é que a União Europeia está a fazer para que a Ericsson e a Nokia ganhem a dimensão que podiam ganhar para serem os competidores globais do Huawei? pretende definir-se como não-proteccionista e eu acho que está bem nesse ponto de vista. A União Europeia tem de atuar... Sim, mas, digamos, quando é preciso competir com a China, poderemos ter essa ingenuidade? É isso que está em discussão neste momento entre os países europeus. Nós passámos a situação curiosa foi que a Inglaterra, que era o grande campeão da abertura à China, a chamada Idade do Ouro foi dita pelo Primeiro-Ministro David Cameron, que cria um acordo de livre comércio com a China e que criticou a Comissão Europeia porque a Comissão Europeia não está nessa linha quando nós dissemos não, é muito cedo para qualquer acordo de livre comércio e vamos então negociar e está ainda a ser negociado, isso começou no meu tempo também mas não foi ainda concluído, um acordo de investimento com a China e o acordo de investimento é precisamente para estabelecer o tal level playing field, ou seja, condições equiparáveis, eu acho que isso é essencial, eu acho que a Europa deve, eu acho que é completamente errado ir para uma política de confrontação total e aberta com a China. É impossível isolar a China, a China é uma das duas maiores economias mundiais e, de acordo com algumas estatísticas, já será a maior economia mundial, depende do modo como se calcula o produto. Agora, em relação à China há que perceber isto, temos regimes políticos diferentes e há diferenças importantes, mas temos de ter a inteligência e a sofisticação de isolar, encapsular os problemas sérios e nesses tomar posições de princípio, mas não permitir que agora a ordem internacional se transforme numa total desordem, porque há bens públicos globais para os quais é necessária a participação da China, dos Estados Unidos, da Europa e dos principais atores. sem a China não se consegue resolver o problema das alterações climáticas. A China já é, hoje em dia, o maior produtor de emissões de gases e efeitos de estufa. É impossível resolver o problema. Mesmo que a Europa consiga a neutralidade carbónica que está agora como objetivo para 2050, mesmo que conseguisse amanhã, isso não resolvia nada. Sem China e Estados Unidos e Europa também, mas sem China e Estados Unidos que são os dois maiores poluidores, não há solução. Bom, se nós dizemos que de facto isso é um problema existencial para o futuro do planeta e do mundo, ou acreditamos nisto ou não acreditamos? Se acreditamos, temos que encontrar formas de conversar com a China, mas também para a paz, que é o maior bem público e global que pode haver, para a estabilidade financeira, para a luta contra o terrorismo, até para alguns conflitos chamados conflitos regionais, desde o Irão à Coreia do Norte. É necessário manter o diálogo com a China. Ao mesmo tempo, quando há diferenças, dizê-las claramente e com firmeza, é assim também que os nossos parceiros ou rivais, depende, nos respeitam. Por exemplo, mais uma vez, se me permitem partilhar a experiência que tive. Em dez anos que presidi à Comissão Europeia, todos os anos estou com uma pequena exceção, mas depois, para compensar essa exceção, os chineses quiseram fazer duas cimeiras. Mas havia uma cimeira por ano com a China. Não houve um único ano em que a China não nos tenha pedido para nós aceitarmos o reconhecimento deles como economia de mercado. Nunca a reconhecemos. a Comissão Europeia nunca aceitou a China como economia de mercado. Muito respeitosamente e diplomaticamente, eu sempre disse que os senhores são um grande mercado, são um dos maiores mercados do mundo, mas não cumprem as cinco condições que nós, a Comissão Europeia, achamos que deve cumprir para ser classificado como economia de mercado. Mas fizemos isto sem acrimónia e sem confrontação. A verdade é que não. Demos esse reconhecimento. Portanto, é importante... Agora, eu acho que também estar numa quase sinofobia não é o teu. O medo é sempre mal considerado e hoje em dia temos as políticas globales dominadas pelo medo. Mas a Europa pode aceitar ter redes do Huawei em 5G? Francamente, eu não sei até que ponto, eu não tenho conhecimentos suficientes acerca da ameaça que provavelmente representa o Huawei. até há pouco tempo a opinião dos especialistas, incluindo a Inglaterra, era que era perfeitamente possível controlar essa ameaça, pelo menos circunscrevê-la. Eu penso que se houver, de facto, quando se há a percepção de que há ameaças à segurança nacional, então os Estados têm toda a legitimidade para... Inglaterra agora já mudou de posição. Pois já, mas já mudou, mas mudou de posição depois da mudança de posição dos Estados Unidos da América, o que é de facto também um bocado extraordinário, passar-se do 8 para o 80, em tão pouco tempo. A Inglaterra passou, o Reino Unido passou de ser o país mais aberto à China na Europa para ser hoje em dia talvez o país mais hostil à China na Europa. Aliás, o maior investimento chinês na Europa é na China, não é na Grécia nem em Portugal que mais vezes se diz. Não nos caçamos de Hong Kong, mas agora não podemos ficar mais... Exatamente, também tem a ver com isso. Ainda em relação à questão da pandemia, só uma questão que algumas pessoas têm referido, que é, enquanto nós estamos, digamos assim, distraídos com a pandemia, houve algumas influções geopolíticas para todos os efeitos relevantes. A Rússia mudou de Constituição, tem uma Constituição mais autoritária e em alguns aspectos podemos dizer mais a... Não sei o nome é que lhe ia te chamar, inscreveu a religião, inscreveu uma série de normas conservadoras, podemos dizer, reacionárias na Constituição. Ao mesmo tempo, a Turquia também fez alguns gestos, alguns agressivos, como algumas manuais militares, outros simbólicos, também podemos considerar agressivos, como a reconsagração, como mesquita, da antiga catedral de Hagia Sofia, que são, mesmo aqui, às portas da Europa. Portanto, são dois poderes que evoluem no sentido do autoritarismo. Isto perante, digamos, a distração, será o termo certo, das opiniões públicas, pelo menos, também das autoridades? Não, tem toda a razão, mas é verdade, hoje em dia, o José Manuel Fernandes é um grande jornalista, sabe isto melhor, que hoje em dia, eu acho que há um excesso de notícias, não é? E é impossível, para um jornalista não quer excesso de notícias, mas, de facto, é difícil hoje digerirmos todas as informações que temos. E, portanto, a atenção, a sua pondência à distração, talvez haja, porque, de facto, as opiniões públicas estão, sobretudo, concentradas nesta ameaça terrível que é esta pandemia, mas há outras ameaças que se mantêm e há outras que, como, aliás, há bocadinho dizia, se aceleraram, tendências que se aceleraram. Isto coloca um problema muito interessante do ponto de vista político, até do ponto de vista teórico, que é o problema da sobrecarga dos sistemas políticos, como é que, que é um ponto real, o dia, para o presidente norte-americano, para a presidente da comissão, ou para o primeiro-ministro da Inglaterra, ou chanceler alemã, o dia tem 24 horas, como tem para qualquer cidadão. E processar esta informação e ter capacidade de decisão e, sobretudo, exercer bom julgamento é, hoje em dia, muitíssimo desafiante. Portanto, eu acho que está a haver uma aceleração da história, acho isso nitidamente, aliás, falávamos há pouco da China, o crescimento da China é, digamos, o facto mais relevante das últimas décadas. Nunca houve um crescimento de uma potência com esta rapidez que a China teve. É, de facto, se me perguntarem qual é o processo mais relevante dos últimos, digamos, dos últimos 30 anos, é de longe, digamos, o crescimento da China que está a transformar a geopédia global. Mas depois, também, por causa das evoluções, sobretudo da natureza tecnológica, a que estamos a assistir. Só estamos no início delas. Vamos assistir, vamos verificar um aceleramento de fatores disruptivos, incluindo, do ponto de vista da segurança que estamos a assistir. Aliás, mais na Ásia do que na Europa. A Ásia está com uma evolução, há uma desconfiança total entre os principais, digamos, poderes na Ásia, da China ao Japão, à Coreia, as duas Coreias, mas à Índia, como se verificou também agora, ao Vietnã, ao Mar da China. Portanto, vou-te também contar uma coisa. Uma das coisas que às vezes me diziam os chineses nas reuniões que tinha com eles e acho que não era meramente por cortesia, diziam que admiravam e respeitavam muito a União Europeia porque a União Europeia tinha feito algo que eles, na Ásia, não tinham ainda conseguido fazer, que é a reconciliação. A verdade é que hoje é, acho eu, impensável um conflito entre as grandes potências europeias, a França, a Alemanha, a Inglaterra, a Itália, uma guerra. É impensável. Não é impensável, na realidade, há uma situação de guerra larvar entre as grandes potências asiáticas. Portanto, estamos a assistir a um agravar de tendências e de tensões cujo desfecho é incerto. Por isso, aliás, também tem um aspecto económico muito importante porque estamos numa idade de incerteza e eu acho que tem a ver com essas tendências. Vive em Londres. Sim, sim. Londres ficou uma cidade muito diferente depois do Brexit. Londres votou contra o Brexit por uma grande maioria e é uma cidade, talvez, a cidade mais cosmopolita do mundo. Eu acho que passou Nova Iorque nesse ponto de vista por causa das políticas da atual administração. É, sem dúvida, uma das duas cidades mais cosmopolitas do mundo. mas a verdade é que há, eu acho, um ambiente mais negativo. Bom, agora, com o Covid, naturalmente, porque, aliás, o Reino Unido é dos países mais atingidos, aliás, em números absolutos é o pior desempenho que há em termos de número de mortos. É o país que tem maior número de mortos na Europa e é um dos que está mais atingidos no mundo. Precisamente por isso também passou a abertura porque eles não quiseram fechar na fase dos focos na China, no Irão, Itália e Espanha. Eles mantiveram sem qualquer espécie de controle a chegada dos visitantes desses países. E como é um grande hub, isso explica, que tem havido ali um foco de infecção muito maior do que noutras zonas europeias. Mas, de facto, é isso. Eu acho que há uma certa tristeza no Reino Unido hoje em dia embora, para ser justo, eu acho que Boris Johnson está a tentar e conseguiu, em parte, reenergizar-se, não sei se pode dizer isto, o Partido Conservador e teve uma vitória muito impressionante nas últimas eleições. Mas, mesmo antes do Covid, fazia sentir-se já em Londres uma desilusão com o Brexit e mesmo a saída de algumas atividades importantes, por exemplo, no setor financeiro muita dessa atividade financeira da Citi está a deslocalizar-se para Frankfurt, para Paris, mas também para Dublin, para Madrid, para Milão, para Amsterdão. os grandes bancos internacionais, por exemplo, estão cada vez mais a deslocalizar-se, embora eu acho que a Citi de Londres vai continuar a ter uma grande influência porque há um know-how acumulado ao longo de séculos mesmo e há ali um cluster de competências que não são só da banca, são de tudo que está à volta, desde a consultadoria até a advocacia, que continuarão a colocar a praça financeira de Londres como uma das maiores do mundo. Neste momento estava, disputava com Nova Iorque a primazia, mas vai continuar a ter muita importância. Mas isso, eu acho de qualquer maneira, é preciso ver isto, Boris Johnson não é Trump e o Partido Conservador, embora na realidade esteja hoje dominado pelos chamados Brexiteers, por aqueles que apoiaram o Brexit, eles procuram, embora o voto no Brexit tenha sido em grande parte um voto nativista, um voto contra os estrangeiros, porque foi aliás, sociologicamente foi o voto de quem era mais velho com menor educação e menos urbano, mas a realidade é que o Partido Conservador e o Governo estão a tentar apresentar como um voto para um Reino Unido global. Como quem diz, sem as espeias europeias nós podemos seguir a nossa verdadeira vocação global ou globalizante. É um discurso não apenas de Boris Johnson, mas de Michael Gove e de muitos outros. eu acho que é uma aposta interessante, mas acho que vai, sem dúvida, que o Reino Unido vai ter menos influência do que tinha na União Europeia, porque no mundo há três blocos económicos importantes. Estados Unidos, Europa e China. União Europeia e China são os três blocos importantes do ponto de vista de comércio e de investimento, com todo o respeito dos outros, mas já vêm numa segunda liga. O Japão, a Índia, o Brasil vêm numa segunda liga. Ora, o Reino Unido saindo da União Europeia obviamente que não tem a mesma influência que tinha dentro da União Europeia, que é um dos blocos. Eu participei em muitas reuniões do G20, por exemplo, e posso dizer-vos, são estes blocos que decidem. Se estes três blocos não estão de acordo, China, Estados Unidos e União Europeia, não há decisões globais. É impossível. Se eles estão de acordo, é quase seguro que há. E a Rússia não contém? A Rússia, economicamente, está numa posição de declínio. Embora, atenção, a gestão de uma decadência de uma grande superpotência como era a Rússia, seja complicada. E Putin, que aliás conheço bem, Putin foi o líder fora da União Europeia com quem eu me encontrei mais vezes. Encontrei-me, segundo o meu gabinete, 25 vezes. Em várias capacidades, como presidente, quando ele era presidente, depois primeiro-ministro, depois presidente outra vez. E Putin, quando veio uma oportunidade para intervir, ele intervém. Foi o que fez na Ucrânia, com a anexação da Cunha Europeia, foi o que fez na Síria, depois das legislações do presidente Obama em relação à Síria. Dito isto, é uma potência com a qual tem que se contar no ponto de vista de defesa muito importante e muito relevante. Acho que foi também um erro lamentável da parte do presidente Obama quando disse que a Rússia era apenas uma potência regional. Nunca se deve humilhar ninguém. Também não se deve humilhar os países. Os países são um bocadinho de mais pessoas. Também têm memória e têm ressentimentos. Aliás, quanto a mim, o presidente Putin é essencialmente um produto do ressentimento russo. e foi um erro. Dito isto, em termos económicos, a Rússia é uma potência de média dimensão. Não é uma grande potência. Uma potência militar, mas não é uma potência. Está, aliás, numa posição ... A verdade é esta. Isto talvez não seja politicamente correto dizer, mas a Rússia, a economia da Rússia hoje, é menos diversificada que era a economia da União Soviética. Está mais dependente, por exemplo, das fontes de energia que têm, portanto, do gás ou do petróleo, do que esteve. Tem muito pouca diversificação. Além disso, tem armamento, mas tem muito pouca diversificação. O que é extraordinário quando comparamos a Rússia com a China. Se repararmos do ponto de vista económico, se compararmos nos últimos 20 anos, a Rússia e a China, é de facto uma das grandes divergências que há na história económica. e isso, obviamente, que tem dado mais confiança à China e tem provocado maior ressentimento na Rússia. Também tem limitações populacionais a uma população muito menor no mercado interno. Tem problemas populacionais e esse, aliás, a primeira vez, é um problema muito importante para a Europa. O envelhecimento da população europeia é um problema seríssimo. E eu acho que devíamos olhar cada vez mais, também, se calhar, não é politicamente correto dizer, mas eu digo para as políticas de natalidade. não é só com a imigração que se resolve este assunto. Precisamos de ter mais pessoas nos nossos países e pessoas mais novas. Há uma coisa que vai acontecer, um evento que vai acontecer em breve, que é a presidência portuguesa da União Europeia. Na altura, na última, em 2007, houve o célebre por Rar Pá e fechou o Tratado de Lisboa. Desta vez, esta presidência portuguesa da UET está afetada a uma maior irrelevância, por assim dizer. a bandeira até agora conhecida, que o governo quer pegar, acreditando que a questão do fundo de recuperação será só uma questão de execução e de finalizar e que o Brexit também já estará resolvido durante a presidência o Brexit, os termos da saída, entenda-se. Neste caso, a bandeira que é conhecida é as migrações. Isto parece ser um bom ponto ou está votada a irrelevância a esta presidência? Eu acho que não devemos ver as presidências como uma espécie de concurso de beleza. Eu sei que, às vezes, é bom para o ego dos países, nomeadamente aqueles que procuram, digamos, nesse período ganhar uma imagem melhor do que aquela que a si próprio se atribui em tempos normais. É verdade que a presidência portuguesa de 2007 teve uma grande visibilidade, também veio a seguir à presidência alemã. Aliás, os grandes acordos para o tratado que viria a ser o Tratado de Lisboa Vamos Ser Justos foram feitos durante a presidência alemã. Foi a declaração de Berlim, assinada por Merkel em nome do Conselho Europeu, por Putering em nome do Parlamento Europeu e por mim próprio em nome da Comissão, em que depois da não ratificação do tratado constitucional pela França e pelos Países Baixos, pela Holanda, se pensou vamos relançar este processo, mas vamos conseguir primeiro uma declaração que agregue politicamente. Na altura havia alguns problemas, por exemplo, o presidente ultracético, europeu ultracético na República Checa, que era Klaus, e conseguiu-se. Isso que eu acho que teria sido difícil conseguir naquela altura sem a força da Alemanha. Mas depois, nós tivemos, para o início da presidência portuguesa, com a qual eu colaborei muito como presidente da Comissão, tivemos também o lançamento, por exemplo, da própria assentatura da Tratada de Lisboa aqui, e outras iniciativas muito importantes. A Cimarãe é a África ser na presidência alemã e não ser nesta portuguesa? Pois. É um erro? Era o normal que estava previsto, não é? Portugal, tanto quanto sei, gostaria de a ter feito, mas era o normal no calendário. Eu acho que Portugal não tem de se preocupar se vai ter, digamos, assuntos, passas por são, muito sexys. O que tem é de fazer bem o seu trabalho, com a competência. Eu acho que nós temos uma diplomacia competente, acho que temos já um conjunto de pessoas bastante experientes também nas questões europeias, acho que podemos fazer uma boa presidência e não estar agora preocupados se vamos ter, digamos, os assuntos mais, com mais glamour do ponto de vista de comunicação. É verdade, eu espero é que o maior número possível de assuntos seja resolvido nesta presidência e desejo isso. Aliás, foi bom que se chegasse este acordo no Conselho Europeu nas questões financeiras, porque eu espero que isso agora obrigue a Alemanha finalmente a dar o passo que já podia ter dado há mais tempo no que diz respeito à União Bancária. Tenho que mostrar agora mais alguns resultados na parte que falta da sua presidência. Portanto, vamos é trabalhar com este sentido que, de facto, a União Europeia é um processo e que não é um on-off, não é apenas um evento aqui ou lá. E acho que Portugal verá em que estado os ócios estão para fazer avançar a União Europeia e Portugal é visto como um país europeísta, é visto como um país que, desse ponto de vista, tem um certo prestígio a nível europeu. Disse que não queres falar de política nacional, mas não se vê a regressar à política portuguesa. Não é a regressar nunca, acabou. É uma coisa que presta na sua vida para sempre. Não, acho que tudo tem a sua vida, tudo tem o seu tempo. eclesiastes conhecem, tudo tem o seu tempo. Eu estive na vida política ativa há mais de 30 anos e o que não quer dizer é que não possa discutir e participar no espaço. Como estou aqui a fazer hoje convosco, partilhando as minhas experiências e procurando também atualizar-me com o que se vai passando e se faço, e acho que posso também às vezes usar alguma contribuição, com certeza, mas na vida política ativa não votarei. Belém nunca foi algo que o atraísse, a presidência da República ou em tempos não está no horizonte qualquer, quer dizer, obviamente a presidência da República é uma grande honra para qualquer português, mas eu não serei candidato à presidência da República. Também, eu sei que quero evitar falar de política nacional, mas em 8 de janeiro de 2016, em janeiro de 2016 pouco antes das eleições disse na altura que dê um apoio volado pelo menos ao atual presidente, que mantém esse desejo. Eu não vou agora falar com o Quintana, já disse isso, convidaram-me para uma conversa sobre a Europa e o mundo. Posso só fazer uma outra pergunta? Quando se despediu da Comissão Europeia as pessoas do gabinete, na altura também tive a oportunidade de ir lá Bozar, ele teve lá um pequeno evento, passaram no seu gabinete o Go West e falava-se muito da hipótese de até poder ser uma hipótese para secretários geral da ONU. Pois, um outro tipo de cargo internacional, uma organização internacional deve-se ocupar, não? Não, quer dizer, do ponto de vista político não. Não, mas fiquei muito satisfeito, aliás também, discretamente, colaborei nesse sentido, falando a alguns líderes mundiais, que tivesse sido um português, um engenheiro António Guterres a ocupar esse cargo. mas, não estou, cargos políticos ou políticos no sentido internacionais, também não estou a considerar. Algumas funções de caráter internacional aqui e além, eu tenho tido, aliás, e fiz parte de uma comissão agora que apresentou, precisamente, às Nações Unidas, um relatório para a educação a nível global com o Gordon Brown e com outros. Tenho tido algumas intervenções em fóruns desse tipo. Estou ativo no Clube de Madrid, que é o clube que reúne as chefes de Estado e as chefes de governo e ainda há pouco tempo participei de uma iniciativa fazendo apelos ao G20 para que haja justiça na distribuição das vacinas, no caso de elas virem a ser encontradas, porque agora também temos a assistir a esse problema, que é o protecionismo ou nacionalismo das vacinas e acho que é importante que haja a garantia de acesso a vacinas por todos, independentemente de estarem ou não estarem nos países que as venham a produzir e desenvolver em primeiro lugar. Tenho tido um papel também que talvez aqui em Portugal não tenha que seja conhecido, no apoio às redes internacionais de mulheres na liderança, faço parte de uma organização que é Women Political Leaders, em que eu tenho apoiado, porque também fiz isso muito na Comissão, as questões de maior influência e, digamos, uma discriminação positiva a favor das mulheres no espaço político e no espaço público em geral. Tenho tido alguma intervenção em algumas organizações deste tipo, mas não são organizações de caráter verdadeiramente político, são organizações promover aquilo que eu considero bens públicos globais, seja, por exemplo, a luta contra as alterações climáticas, até às questões do desenvolvimento que me interessam muito. Também faço parte de uma organização que é o Conselho Global para o Desenvolvimento Sustentável, portanto, e pronto, e se for continuar, porque acho que ainda tenho energia suficiente para isso, a intervir, mas neste plano. Este ano não houve a Cimeira de Nova Conferência de Build a Red? Este ano não. Também é algo que continua a empenhar? Sim, sim, sou membro do Comitê Executivo ou do Steering Group em inglês, sim, sim, represento o nosso país nesse grupo. Uma última questão, o Ursula von der Leyen está a fazer bem o seu apelo? Eu acho que sim, eu fiquei muito satisfeito quando ela foi escolhida, não por ser da minha família política, mas também, mas acho que é uma pessoa que eu já conhecia antes, aliás, e verifiquei que é uma pessoa que defende, cá está, tem uma visão geopolítica. Não é igual a, não é o Merkel 2? Não, acho que não. Ela foi membro do governo da senhora Merkel, mas ela vem das defesas, ela tem, isso é importante, era ministra da defesa, ela tem uma visão geopolítica. Como há bocadinho dizíamos, eu acho que a Europa precisa de consolidar a sua visão geopolítica, precisa de traduzir do ponto de vista da política externa e da defesa as competências e as capacidades que têm do ponto de vista económico e comercial. Muito obrigado. Obrigado, eu. Obrigado. 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 Obrigado.